E aí galera, eu sou o Marcelo Vieira do site Aeromodelismo é Assim.com e no vídeo de hoje, vídeo extra inclusive, que não está saindo no nosso dia normal eu trouxe uma entrevista muito interessante que é de interesse da maioria dos aeromodelistas eu conversei com o Tenente Coronel Vargas ele que é um dos responsáveis por essa nova norma que o DCA, o Departamento de Controle de Espaço Aéreo está lançando, norma esta que substituiu uma portaria de 99 e antes de você assistir esse vídeo, eu já peço que você se inscreva aqui no nosso canal e deixe o seu like se você gostar do vídeo se não gostar, claro, pode deixar o seu dislike, mas eu sinceramente espero que você goste primeiramente eu gostaria de agradecer a Cobra, na pessoa do Rogério que sempre apoia o nosso trabalho inclusive esse trabalho só foi possível graças ao apoio dele e da Cobra e também gostaria de agradecer, claro, ao DCA, nas pessoas do Tenente Coronel Vargas e na pessoa do Primeiro Tenente Santos eles que foram os responsáveis pelas informações inclusive eles que são os responsáveis pela elaboração da norma então nós fomos lá na fonte da norma para entender um pouquinho mais o que eles querem dizer com tudo isso também gostaria de agradecer a ABM que organizou essa palestra na pessoa do Lincoln, que foi um dos únicos que eu conheci que estavam lá e tive a oportunidade de conversar como esse vídeo ficou um pouquinho extenso eu gravei com ele mais de meia hora selecionei um pouquinho os trechos e acabou dando uns 25 minutos eu irei dividi-lo em duas partes então a primeira parte da entrevista está neste vídeo e a segunda parte da entrevista está no link aqui embaixo na descrição e no link que eu vou deixar ao final deste vídeo então caso você tenha gostado da primeira parte convido você a assistir a segunda parte da entrevista que continua também muito interessante e trazendo muitas informações importantes apenas uma consideração que eu gostaria de deixar clara é que esse vídeo eu busquei a opinião do DCA eu não dei minha opinião e como vocês sabem, da mesma maneira que eu fiz no vídeo da NAC eu não a darei então isso, a interpretação e todo o resto eu deixo a cargo de vocês o meu objetivo com este vídeo é trazer a informação correta e direto da fonte para vocês aqui com o Tenente Coronel Vargas ele que é um dos responsáveis por essa norma que vem dando muito o que falar nas últimas semanas primeiro Vargas, muito obrigado por essa entrevista espero que você possa esclarecer muitas dúvidas de todos os aeromodelistas vamos tentar certo primeira pergunta por que isso está sendo mexido agora? se havia uma regulamentação de 1999? bom, a regulamentação que existia emitida em 1999 é a portaria 207 portaria 207 emitida pelo DAC em 7 de abril de 1999 a evolução, tanto da tecnologia quanto do nível de acesso ao espaço aéreo a quantidade de aeronaves, tudo isso cresceu de forma vertiginosa então o que nós tínhamos, o cenário que nós tínhamos em 1989 ele não pode ser levado em consideração para os dias atuais assim como ele não vai poder ser levado em consideração mais para frente então a portaria 207 ela era do departamento de aviação civil com a criação da ANAC em 2005 ela assume, a ANAC assume essa competência que era do DAC e a portaria ficou com eles quando eles publicam agora em 2017 eis a resposta da tua pergunta por que que agora foi mexido? porque com a publicação do regulamento brasileiro de aviação civil especial 94, RBAC, ECO 94 essa portaria do DAC, ela é revogada então ela vai ser revogada amanhã, no dia 3 de julho com essa revogação o acesso ao espaço aéreo por ser de competência do DSEA o departamento de controle do espaço aéreo a gente tem que agir para poder regular porque é a nossa competência por força de lei também dessa forma surge essa circular de informação aeronáutica qual é a principal preocupação de vocês para regulamentar isso? basicamente a gente tem duas preocupações a gente segue a premissa que é emitida pela Organização de Aviação Civil Internacional é um novo componente aéreo as aeronaves não tripuladas na verdade são um novo componente aéreo e como novo componente aéreo eles tem que respeitar as regras de acesso são entendidas como aeronaves partindo dessa premissa a gente tem que levar em consideração duas questões grandes questões que cabem ao DSEA a primeira é o acesso seguro ao espaço aéreo mantendo no mínimo o nível de segurança já existente a segunda questão que é levada em consideração é a segurança de pessoas, animais e propriedades no solo então a gente tem que tomar algumas medidas de forma a mitigar porque o risco existe mas ele tem que ser um risco calculado e aceitável então nós temos que tomar algumas medidas de forma a mitigar esse risco causado à população que não tem nada a ver com a operação o meu site é um pouco mais focado em aeromodelos e não em drones ou RPAs como vocês estão chamando agora qual é a diferença? a principal diferença entre eles? qual é o limiar? as aeronaves não tripuladas elas não tem a tripulação a bordo obviamente uma subcategoria delas é a aeronave remotamente pilotada então tanto o que a gente chama de drone quanto o que a gente chama de aeromodelo quanto são aeronaves remotamente pilotadas o que diferencia em termos da legislação a ser seguida é o tipo de uso ou a natureza do uso que existem dois recreativo ou não recreativo se for uso recreativo até amanhã segue a portaria 207 depois vai seguir essa circulagem de informações aeronáuticas emitida pelo DCEA e se for uso não recreativo segue a ICA 140 independente do tipo de uso que for para a circulação aérea geral o que define isso também foi uma coisa amplamente discutida inclusive envolveram a Cobra e a ABM nisso não sei se eles têm alguma coisa a ver o que define uma área adequada ao voo? bem, inicialmente a gente tratava sobre áreas designadas ao voo e aí uma contribuição de alguns usuários a gente deixou de tratar com esse termo designada e tratamos o termo adequado porque a gente não tem intenção nem propósito e não estamos fazendo isso de empurrar ninguém para nenhum clube para se filiar em nenhum clube a situação não é essa a situação na realidade é que a gente define os espaços por serem públicos eles podem ser utilizados então você pode criar condições adequadas para que aquele espaço seja utilizado por aeromodelos quais são as condições adequadas? no que cabe a Aldeceia são os termos de acesso ao espaço aéreo então se você tiver em zona urbana zona rural ou áreas adequadas para isso se essa área já for considerada adequada ou seja, ela cumprir distância de aeródromos altura máxima que você vai atingir com o teu aeromodelo as pessoas, a anuência das pessoas que estão ali dentro se você conseguir reunir todas essas informações você pode considerar uma área adequada agora, não existe por parte do Deceia nenhum critério para que essa área seja homologada ou não homologada por parte do Deceia certo no caso de voo em áreas não adequadas urbanas ou rurais existem alguns limites tanto de velocidade como altura de onde vem esses limites? tá essa pergunta é muito boa a nossa primeira versão a própria portaria 207 ela fala que você pode atingir os voos até 400 pés que equivalem a 120 metros de altura desde que você observe que você não pode fazer voos sejam mantidos distâncias suficientemente distantes de áreas habitadas densamente habitadas então, muitas contribuições e reclamações que nós recebemos ah, a 10 metros e daqui a pouco eu explico de onde surgiram esses 10 metros a 10 metros eu vou bater num prédio bom, se você está voando perto do prédio você já está voando errado independente de você estar voando a 10 ou a 120 você já está voando errado esses 10 metros eles surgiram da seguinte forma a gente precisava fazer uma separação do aeromodelista que precisava de velocidade para voar e no nosso entendimento esse tipo de voo seria feito dentro de uma área considerada na época a gente chamou de designada e o multirotor que no nosso entendimento não precisava de velocidade de deslocamento horizontal então, por esse motivo a gente restringiu na primeira versão 10 metros de altura que já dá uma amplitude muito grande para você usar de forma recreativa 10 km por hora e aumentamos a distância de pessoas de 50 metros começamos a receber diversas contribuições e aí a gente então dividiu em 3 áreas a zona urbana a zona rural e a área considerada adequada e colocamos novos parâmetros esses parâmetros para que o pessoal entenda esses 30 metros que é previsto no RBAC Eco94 ele nasceu de uma legislação francesa então, entende-se que o multirotor ele cai provavelmente na vertical então, 30 metros já é um parâmetro suficientemente adequado para que você mantenha como eu falei a proteção das pessoas no solo proteção das pessoas e dos animais e construções entretanto, quando você imprime uma velocidade horizontal no teu aeromodelo você vai ter que ter uma distância maior até os 40 km por hora que hoje estão propostos na segunda versão da circular a gente consegue manter os 30 metros porque você imagina o seguinte você está com o teu aeromodelo voando na horizontal um voo nivelado e reto em determinado momento você perde o controle ou ele perde o motor perde a sustentação e vai direto para o chão ele voando ele tendo até 5 kg voando até 40 km por hora ele vai se deslocar 18 metros para frente até que ele colida com o chão daí surge a necessidade de você manter um afastamento de pessoas não anuentes quando a gente vai para a área rural e a gente trata de uma velocidade de 80 km por hora ele vai se deslocar 48 metros então se eu mantiver os 30 eu estou colocando em risco pessoas que não tem nada a ver com a operação quando eu aumento essa velocidade eu tenho que aumentar a distância de pessoas uma das contribuições que a gente recebeu foi a solicitação de alterar essa velocidade cabe lembrar que quanto mais veloz maior a distância de pessoas não anuentes e dentro das áreas consideradas adequadas a gente não coloca nem limite de velocidade e nem distância de pessoas porque uma vez que as pessoas estão lá dentro elas concordam com o que está acontecendo ali dentro então se vocês gostaram desse trecho da entrevista eu convido-os para clicar aqui em cima que o link da segunda parte está lá muito obrigado porque o modelismo é assim